Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número oito de Quest Bandicoot 4 e de Chapaut Kime Vou ser que ir pra próxima fase, tá? Mas acho que eu vou socar com a Coco, tá? Não, aliás eu vou com o Press, então bora pras cutscenes Vamos lá, na Surtina Parece que estamos a caminho do gerador de fendas, mas a gente é mais rápido no... E aqui? O que? Tauna? Eu não vou perder vocês nessa dimensão também, eu cuido disso Nós... Somos um time Ei, o que eu perdi? Você se pergunta Oxide, a calma levou o que o kart? Sim Tchau 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 Já começo bem O parente com o Oxide ali Paga 7 Paga 7 Só aperti as caixas agora Tchau 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 Vamos lá. E isso. Não acertico. Não acertico. Não sabia que o Oxite era caçaco. Não acertico. Não acertico. Não acertico. Não acertico. Não acertico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mas tem que passar nesse bônus. O que a gente quer saber, eu não vou fazer o bônus. Errou? O que a gente quer saber? O que é que isso aí fica fácil? O que a gente quer saber? 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 Pega aí, que esse é o Baisal Fogo 1. Ah, caraca, o Pungawá, galera, olha isso. Fala sério. 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 O que é isso? 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 O que é isso?